A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos da sua Rádio FM Cidade, especialmente do programa Fatos em Debate, estamos falando da Rua Padre Angelim, bairro Alto da Boa Vista, exatamente na casa do Carlos Albuquerque. E o Carlos é um dos principais organizadores da Parada pela Diversidade Sexual de Ipú. 13ª edição. Já tem uma história, uma história de realizações, esse evento que tem sua causa, que tem sua finalidade. Carlos, esse ano de 2022, a 13ª Parada pela Diversidade Sexual de Ipú acontece no dia 7 de setembro, numa quarta-feira. Forte abraço, Rádio FM Cidade, programa Fatos em Debate, muito boa tarde. Como é que estão os preparativos e o que irá acontecer nessa Parada pela Diversidade Sexual de Ipú? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ipuenses, a todas as cidades que porventura possam estar escutando essa voz que vos fala. De antemão já quero agradecer aos meios de comunicação falado e escrito, porque eu tenho essa consciência que as nossas vozes irão percorrer a lugares inimagináveis. E hoje é um marco histórico, um dia que às vezes a gente quer expressar em palavras e as palavras nos faltam. O contexto da Parada deste ano é justamente isso. Como todas as outras, muda-se tema, mas a essência é a mesma. Inclusão social, respeito e oportunidade. Que as pessoas, os empresários, as grandes empresas, possam ver com bons olhos os nossos LGBTs e QIA+. Porque por trás dessas pessoas existe família, contas a pagar. E se vocês puderem ajudar com emprego, seria de extrema valia. E neste ano, o tema da Parada pela Diversidade Sexual de Ipú, a décima terceira parada, é LGBTQIA+, pela vida, amor, resistência e inclusão social e respeito. Tema que traz esse título, vocês buscam diariamente, não é isso, Carlos? Que é o respeito, que é a inclusão social, é uma busca diária. Uma busca diária e como Fênix, o ressurgir das cinzas após oito anos sem ter o evento sociocultural Ipúense, Nós voltamos rasgando as sedas da burguesia mais uma vez e é uma forma de nos permitir aceitarmos quem somos, nos respeitarmos também. É muito importante frisar que nada disso aconteceu com uma andorinha só. Ao longo desses 17 anos, porque faça a conta, de 2005 até agora, já estivemos no segundo lugar no Estado. Eu sei que nós já perdemos para outras cidades, porque passamos alguns anos sem sediar esse evento. Mas esta parada deste ano, pela diversidade sexual de Ipú, também vem para homenagear grandes figuras, grandes pessoas que embarcaram neste sonho de uma sociedade mais igualitária. E eu estou falando de pessoas importantíssimas nas nossas vidas, que é Luana Lara, que foi candidata à vereadora por o Bajara. Temos a Fernandinha, temos também a Paulinha Ipú, que em 2005 se predispôs, pôs o pezinho no chão e foi lá na Tonha Carlos e pediu uma ajuda. E a gente recebeu essa ajuda e realizamos o primeiro evento, a primeira parada pela diversidade sexual de Ipú, isso em 2005. E eu também não poderia deixar de falar da Gisele Orque. Gisele Orque é filha da Vanusa, é do corte, ela faleceu exatamente nesta data, em 7 de setembro, há 10 anos atrás. Serão as homenageadas em memória. Em memória, e vai ter alguém que vai prestar algumas lembranças sobre as mesmas. Todas lutaram por essa causa de vocês e jamais serão esquecidas, sempre reconhecidas. Não tem como ser esquecidas, merecem ser reconhecidas, é o lugar de direito. E eu quero dizer uma coisa, enfatizar muito bem, eu não sei se daqui a alguns anos eu estarei no movimento. Porém, eu quero enfatizar para quem chegar após a minha presença, que movimento LGBTQIA+, e movimento AIDS, não se desmembram. Tendo em vista que quando a epidemia, quando existia grupos de extermínio, é só puxar no Google, que tem vídeos e vídeos, entrevistas e entrevistas com jornalistas perguntando a pessoas, e eles eram muito a favor de matar e exterminar essas pessoas. Porque poluía São Paulo, porque não era o seu lugar de direito estar ali. Enfim, história que ficou no passado, é daqui para frente. Mas o que eu quero enfatizar é isso, por que que não se desmembra movimento LGBT e movimento AIDS no Brasil? Porque foram as transexuais, as mulheres trans, a sigla T, que botaram a cara a tapa, que foram guerrear, que foram lutar por nossos direitos, e hoje todo mundo usa e usa bem desses direitos, seja nas medicações, seja nas políticas públicas na área da saúde, seja na questão da cultura, e é isso, na questão do respeito. Então, as mulheres trans têm papel fundamental no contexto histórico. E essa sigla, ela ganhou outras, mais umas letrinhas, ela foi acrescentada, LGBTQIA+. Qual o significado, Carlos? Olha, eu vou estar sendo hipócrita se eu disser que eu entendo ao pé da letra das todas, de todas. Eu sei que cada uma representa um gênero dentro da sexualidade. L de lésbica. É, L de lésbica, B de bissexual, T de transgênero, P de pan, e QIA+, é de... Como a sexualidade é viva, vai aparecendo ao longo da vida, porque nós estamos hábitos a ter afeto, a se apaixonar por um homem ou por uma mulher independente do seu gênero, agora nós não podemos ter sentimento algum por uma parede. Importante é o amor. Amor. Carlos, e a programação do evento, dia 7 de setembro, quarta-feira? A programação do evento, eu vou passar a bola da vez para a minha braça direita, e que ela foi de extrema valia. A Isabela? A Isabela, porque eu estou com um problema de saúde no momento, não estou podendo articular tanto, então ela vai passar a questão desse itinerário. Vamos lá, Isabela, um abraço. Boa tarde, programa Fatos e Debates. Isabela, é claro, é o nome social, não é, Isabela? É, exatamente. Qual é o seu nome? O social... Você usa mais o social? Não, o social mesmo, que é a Isabela Martins, e graças a isso estou correndo atrás, batalhando para poder conseguir. Já a minha mudança, já estou com muita coisa caminhada, e se Deus quiser, vou dar entrada. E serei para sempre... Você é trans? Sou trans, sou trans, estou nessa luta, estou nessa causa também. Estou tomando aferente, como participante, e como na parte da produção. E, desde já, deixando todos alerta que o evento vai acontecer no dia 7 de setembro, com a concentração na praça da rodoviária, com um grande desfile pelas ruas da cidade, chamando a atenção, chamando todo mundo que vá, porque é um lugar para todos, não é só para nós. Nós estamos ali, sim, em busca do nosso direito, do nosso momento. Por isso o título de diversidade, né? Por isso o título de diversidade sexual, porque a gente não quer incluir só a gente. Não tem uma distinção. Não tem distinção nenhuma. Vem a mãe, vem o pai, vem o avô, vem o cachorro, vem tudo. O hétero, o simpatizante. Exatamente. O momento, para nós, é de voz. E, para a sociedade perceber que nós estamos aqui, nós não vamos ficar mais calados. O horário de cada movimento, de cada acontecimento. Então, acontecerá a concentração às 7 horas, na praça da rodoviária, com o circuito nas principais ruas do Ipú, com o encerramento na praça da estação, digamos que para as 8, 11 horas, porque acontecerá o desfile da escolha da nossa mestranse. Já tem quantas meninas inscritas aí? Já somos seis inscritas. E, graças a Deus, está dando tudo certo. Está aberto para nós as inscrições? Não, as inscrições já encerraram, mas aquelas que vinham, que quiserem participar, estejam com a gente levantando essa bandeira. Falar em desfile, eu não queria gerar uma polêmica, mas faz parte da causa de vocês, dessa busca incessante pelo respeito, pela inclusão, pelo reconhecimento. Uma jovem, o Carlos até me falou de nome Manoeli, né? É, Manoeli Farias. É, Manoeli Farias, desfilou no Ipú. O que você tem a dizer? É a sua opinião sobre esse desbravamento, podemos dizer assim, da Manoeli. Então, a... Essa coragem. Então, a Manoeli Farias, para quem não sabe, é uma mulher trans, é uma mulher que, por muitos e muitos anos, batalhou, lutou, preparou muitas daquelas meninas, deu força para nenhuma delas desistir, seguir com o sonho em frente. E a Manoeli Farias, para mim, ela abriu as portas, mostrou que nós somos capazes, nós temos direito, sim, de estar ali representando, não só nós, a nossa bandeira, como a nossa sociedade também, de tentar ser incluso nesse meio. E, para mim, a Manoeli foi um braço muito forte, está quebrando barreiras e está abrindo portas, e oportunidade para muitas outras que têm esse sonho de estar lá também presente. O cara, sua opinião sobre o desfile da Manoel no MIS IPU desse ano de 2022? Você sabe que gerou muita polêmica, a repercussão foi muito grande, né? O que eu posso dizer sobre Manoel é que é muita gratidão, e é simplesmente Emanuele, do IPU. Futuramente, vocês vão ouvir falar muito dessa MIS. Apenas isso. Não quero entrar em polêmicas. É o lugar de direito dela. Uma quebra de tabu, uma quebra de paradigmas. Ela desbravou. Sim, tudo que a Isabelle falou, e um pouco mais, eu assino embaixo, e é basicamente isso. Aceite, respeite, vida que segue. Muito bem, meus amigos. Mais algum detalhe que vocês querem acrescentar sobre esse evento que acontece na próxima quarta-feira? Isabelle, só o convite. É, só o convite. Convidar todos da sociedade. IPUI, região, cidades vizinhas, venham junto com a gente prestigiar e levantar essa bandeira da igualdade social mais uma vez. E o evento está tomando uma proporção muito grande a cada ano, Carlos. A cada ano, para o próximo ano, vocês podem esperar algo mais grandioso. A gente não esperava a situação, a proporção que se tomou. Então, está fugindo de qualquer expectativa que nós, da diretoria, e da realização, estava imaginando, sabe? Realmente faltam palavras. Em agradecimento, eu quero ressaltar aqui a nossa querida madrinha Cezinha Mororó. Um cheiro para você. Vida longa que os deuses nos abençoem. Quero também deixar meu agradecimento especial para a Manu, Emanuele, que desfilou no MIS e POU. E faltam palavras, mas tem figuras emblemáticas. E estejam no dia, você comerciante, você que tem a sua barraca, você que queira ganhar um dinheiro extra. É um evento regional. É onde a gente realmente quer fazer diferente. E para o próximo ano será melhor. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu estarei lá. E espero contar, ver o rostinho de vocês, rever pessoas. Será um momento histórico, histórico. E mais uma vez, repito, rasgaremos novamente as sedas da burguesia. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.